Galera, nós vamos tirar agora uma abelha muito braba aqui Essa aqui é conhecida como a abelha do pé de joar Tá aqui o pé de joar, ó Os cabas vêm pra cá e dizem, ó, essa é a abelha do joar Que é essa daqui que eu vou mostrar pra vocês agora Segue o vídeo Olha como é que a bicha tá, ué Essa aqui nós vamos filmar e mostrar pra vocês a famosa abelha do pé de joar Essa abelha aqui os amigos dizem que vem tirar ela e não consegue não Olha ela aí, ó Olha ela aí, galerinha, ó Essa é a famosa abelha do pé de joar, ó Olha só o barranco de pedra Aí os cabas falam quem vem tirar essa abelha Chegar que essa abelha não deixa tirar e lá vai Aí conta aquela choradeira toda Agora que ela já tá mordendo aqui no bigode Não é muito abelha, é muito fácil, não Mas vou tentar mostrar de perto pra vocês ela Olha aqui, gente, ó Essa aqui é a famosa abelha do pé de joar, gente, ó Uma abelha braba, viu gente, uma abelha braba Olha a trabalhada dela aí, ó Ela trabalha muito forte, viu A gente vai botar uma fumacinha E vamos olhar se essa abelha tem mel Pra gente mostrar aqui no canal aqui oficial Vou botar o telefone perto pra vocês verem, ó Olha ela aí, ó Olha ela aí, gente, ó Ainda não coloquei fumaça nela Ela tá chegando aí, ó E a gente tá mostrando esse enxame forte pra vocês Ó, já mordeu uma aqui, epa Calma, rapaz, deixa de abuso Olha só, gente, olha só Essa aqui é a famosa abelha do pé de joar, viu A gente vai tirar uma pedra aqui, ó Olha ela lá, ó Olha ela aí, gente Esse é o famoso enxame do juazeiro A gente vai mostrar pra vocês aqui O companheiro já tá botando fumaça ali E a gente vai botar uma fumacinha nela Pra gente ver se ela tem um melzinho, gente E aí, tá pronto aí, macho? Chega pra cá Olha só, galera, o enxame dessa abelha Que enxame forte, gente É o enxame topado Encosta aí Bota uma fumacinha ali pra gente Verificar essa abelha Se tem um melzinho pra gente mostrar pra galera Que assista aí o canal Oficial Vamos olhar se ela tem mel agora, galera A abelha do juazeiro Do pé de joar Ela não é pedra, mas os caras dizem que é abelha do joar Mas do pé de joar, né Que marca ela Bota uma fumacinha aí, gente Bota uma fumacinha aí Bota outra do lado de cá Isso aí Tira essa outra pedra daqui da frente Pra botar uma fumacinha aqui, ó Aqui onde ela tá braba é aqui, ó Ela não quer conversa, não Vê, se tá bem, ela é amostradosa Ela é valente Olha só Olha só pra bicha Olha Tira essa pedrinha aqui pra gente ver E essa daí pra gente olhar ela Agora que essa abelha aqui Ela não tá essas coisas bonitas, não, viu Ela tem muita capa Mas o melzinho dela é muito pouco, viu Olha só Olha a abelha Agora essa abelha tá seca Ela é uma abelha Tá seca, nisso Vamos deixar ela, né Vamos deixar ela, ela tá seca É, galerinha Tá aí a abelha do pé de joar falada A gente chegou nela, ó Muito braba Mordendo muito Mas a gente tamo provando aí Que essa abelha não tem mel, viu A gente tamo provando aí A gente botou fumaça nela Chegou nela Tá aqui as capas Como vocês tão vendo, ó Mas ela não tem mel Aí não é justo a gente tirar essa abelha A gente vai tapar ela Deixa ela arranchada aí, minha galerinha Quando for o próximo ano Se Deus quiser Aí a gente vai chegar aqui Vai mostrar essa abelha pra vocês Aí vocês vão ver aí O que é uma abelha ter mel aí Sobrando uma abelha Palpada Nessa região aqui Esse lugar, gente É um lugar muito rico de abelha Mas a gente tamo atravessando Um período aí Que as abelhas não tem mel Gente, um forte abraço Se inscreve no nosso canal Mexendo com as abelhas E é isso aí, minha galerinha Até o próximo vídeo Valeu, gente Ei